Olá! Sejam bem-vindos! Eu sou a Iris, moro aqui na Alemanha há 18 anos e hoje eu vim falar sobre como eu conheci o meu marido no Brasil. Então, senta aqui lá e vem história, tá? É o seguinte, eu trabalhava em uma pousada, né? E essa pousada vem muito turista do Brasil todo, do mundo todo. Então, pelos corredores, né? Tenho sempre que passar, né? Com produto de limpeza, com as coisas que tenho que fazer, que é do meu trabalho. Então, a gente se cruzou e aí começou uma linda amizade entre eu e ele. E a gente ficou, depois das férias, a gente ficou se correspondendo por cartas, porque em 98 não tinha internet, né? Aí era tudo difícil. Aí a gente ficou um ano se escrevendo e depois de um ano ele perguntou, você quer vir para a Alemanha? Eu falei, olha, eu tô bem, né? Tô trabalhando, tenho meu trabalho, tenho minha família, né? Meus pais. E deixar tudo assim para ir para a Alemanha? Eu não sei. É um caso a se pensar. Aí ele falou, tá, então você pensa. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. Aí, de tanto pensar, eu falei, olha, eu aceito a sua proposta, mas com uma condição. Se você casar comigo, né? No Brasil, eu vou sim para a Alemanha, mas com essa segurança de sair casada, porque eu não vou entrar em outro país, sem saber o que eu vou fazer lá, né? Aí ele casou comigo, né? E depois do cartório, a gente teve que correr para ir para o consulado, né? Para carimbar a certidão de casamento, para poder ser válida aqui na Alemanha. E depois, imediatamente, correr para pegar o avião, porque foi tudo muito corrido, né? Porque ele não estava de férias, ele foi só mesmo casar comigo para a gente vir para a Alemanha. Aí eu vim e tô aqui até hoje, né? Já faz 18 anos, tenho um casal de filhos, meu filho tem 18 anos, minha filha tem 16 anos e a gente continua junto, até hoje, né? Eu continuo trabalhando aqui de faxina também, que aqui o trabalho de faxina é muito reconhecido, né? Não é um trabalho desprezível como no Brasil, né? E tô muito bem, tô muito feliz aqui, né? Meu marido é uma pessoa maravilhosa, sempre foi e continua sendo e me apoiando em tudo que eu preciso, né? Tem um melhor amigo que eu já tive no mundo, é o meu marido. Então, tô feliz. Tá feliz eu, meus filhos, meu marido e por isso a gente tá aqui junto, lutando para ser uma família feliz, né? Então, é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar fazendo vídeos, tá? pra vocês também sobre outros assuntos, mas por agora, o momento, o tema é esse aqui, tá? Como conheci meu marido. Então, assista aí o vídeo todinho e depois fala o que você achou, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.